Abra o coração O pensamento Vamos nos amar Levantar o astral Eu quero você Envolver o dia inteiro Te fazer feliz E ter que amor Somos dois em um Sentimento livre Vamos nos curtir Cantar e se amar Vamos para a festa Vem domingo, vem dançar Juntos nessa dança Pra se libertar Vamos para a festa Vem comigo, vem dançar Juntos nessa dança Pra se libertar Deixa eu peço Vamos lá Vamos para a festa Vem lá